Hoje, 28 de fevereiro de 2024, foi inaugurada a primeira etapa do Terminal Rodoviário do Gama. Os quase 69 mil passageiros que utilizam diariamente o transporte público do Gama comemoraram nesta quarta-feira a entrega da primeira etapa da reconstrução da Rodoviária do Gama Centro. Governador Ibanez Rocha e integrantes do governo do Distrito Federal fizeram a abertura oficial do Terminal 1, que ampliará os serviços públicos de mobilidade na cidade. Sob gestão da Secretaria de Transporte e Mobilidade, o CEMOB, os investimentos do GDF na Rodoviária ultrapassam os 8,3 milhões de reais e geraram aproximadamente 70 empregos durante a reforma. Parte dos recursos é originária de emendas parlamentares dos deputados distritais Daniel Donizete e Jaqueline Silva. Todos que acreditaram que são conosco, mas de uma forma especial agradecer a esse governo, que é um governo de ação, que é um governo de entrega, e é um governo que faz muito e realiza muito em todo o Distrito Federal. Que Deus nos abençoe. Durante o evento, o governador Ibanez Rocha assinou a ordem de serviço para a reforma do ponto de táxi da rodoviária. E encaminhou o pedido para que os permissionários tenham insensão do pagamento da taxa enquanto perdura a reforma. Também foi feita a entrega simbólica de 753 novos ônibus da Aviação Pioneira. De acordo com o administrador da Aviação Pioneira, Eduardo Dias, além dos novos convencionais que chegaram esta semana, também vem chegando os BRT articulado para a empresa semana que vem. Abre aspas Esse governo trabalha pela cidade, e temos um olhar especial para aqueles lugares onde as pessoas mais circulam. Temos dado atenção às feiras, às rodoviárias, e aqui no Gama não tem faltado investimento. Temos avançado na saúde, na educação, e temos certeza que a população da cidade tem reconhecido esse trabalho. Vou continuar cuidando do Gama como se fosse minha casa. Fecha aspas. Destacou o Ibanez Rocha ao lembrar do projeto de construção de um novo hospital do Gama. E ainda detalhou. O projeto está sendo feito na nova capa, já localizando o desenvolvimento da Unipiria, onde será construído. De acordo com a CEMOB, as adequações físicas e de logísticas estão sendo feitas para ampliar a capacidade operacional da rodoviária. Atualmente, circulam pela cidade e para outras regiões administrativas 34 linhas de ônibus. Localizado no setor central da região administrativa ao lado da feira do galpão central, a rodoviária ocupa uma área de 5.760 metros quadrados. E nessa primeira etapa da obra, foram entregues oito baias para embarque e desembarque dos ônibus, 12 lojas reformadas pelos permissionários, 3 banheiros e salas administrativas. Além disso, o espaço ganhou um novo telhado com estrutura metálica, adequações nas instalações elétricas e hidráulicas, piso com acessibilidade e estacionamento em pavimento rígido, o que garante maior durabilidade e menor necessidade de manutenção. Com a entrega do Terminal 1, inicia-se a reforma da segunda etapa da obra. O serviço se concentra agora na Plataforma 2, que será completamente reconstruída. Nessa fase, será executada a terceira parte da cobertura, e os módulos restantes com banheiros, salas administrativas e mais baias para embarque e desembarque. No total, a rodoviária contará com 24 vagas para estacionamento dos ônibus. Os permissionários que foram transferidos para o módulo provisório do lado de fora do terminal, puderam reabrir as lojas também reformadas. Essa mudança é fundamental para o início da obra do Terminal 2. E essa foi a novidade. Espero que tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder vídeos como esse aqui. Eu sou o Gabriel Rodrigues, e aqui você tem um fato novo todo dia. Um abraço, fique com Deus e fique em paz. Se cuide. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí